Um carro que faz 350 quilômetros com apenas 1 litro de combustível. Parece mentira, mas ele já existe. Embora seja ainda um protótipo, funciona bem. Foi montado por uma equipe de estudantes de engenharia da PUC e semana que vem será posto à prova em uma competição em São Paulo. Completar o tanque com etanol. Preparar o ar comprimido para bombear o combustível. Verificar a bateria movida a energia solar. Cada passo cumprido e então... Hora de vestir o uniforme e colocar o carro na rua. O automóvel desenvolvido pela equipe Feng Eco Racing foi criado para ser uma opção de transporte sustentável e percorrer maiores distâncias com menor quantidade de combustível possível. Um veículo de passeio faz 12, 14 quilômetros por litro em um carro bem econômico. Bom, a gente objetiva fazer 350 a 500. A gente quer chegar a 500 quilômetros com 1 litro de etanol, né? Para desenvolver tecnologias aplicáveis depois. Esse combustível a ser utilizado é um combustível que vem no sentido de fazer com que haja um maior rendimento e, evidentemente, que também um menor lançamento de gases poluentes na atmosfera. A equipe, formada por 16 alunos de engenharia da PUC, está contando os dias para levar o protótipo para a Shell Eco Marathon Brasil, que vai ocorrer dos dias 8 a 10 de novembro em São Paulo. A competição vai premiar os estudantes que criarem veículos com maior eficiência energética. Essa atmosfera de competição é uma atmosfera muito interessante, porque é aí que a gente desenvolve nossos melhores conhecimentos e conseguimos demonstrar a nossa melhor qualidade de ensino e competência. A gente está o tempo todo aqui e trabalhando o tempo todo, então está bem corrido, assim, uma expectativa grande. O grupo já pensa no próximo carro, que terá quatro rodas e espaço para dois passageiros, um veículo para andar na cidade, percorrendo até 150 quilômetros com 1 litro de combustível. E outro desafio está logo ali, a competição que vai reunir estudantes de toda a América Latina em Detroit, nos Estados Unidos, no mês de abril. E a equipe já está pronta para ir mais longe.